Viver no agora, focado no que se está fazendo no momento presente, ajuda a controlar a ansiedade e a reduzir o estresse. Mas para estar no aqui e no agora, é preciso práticas como a meditação. Esta bióloga conta que sempre foi muito distraída. A falta de foco em alguns momentos lhe rendeu uma vida atropelada. Muitas vezes eu me via num teor tão grande de nervosismo que eu planejava, mas não cumpria as minhas metas. Com certeza, em algum momento da vida, alguém próximo a você já deve ter falado Nossa, eu ando com a vida muito corrida. E de fato, essa sensação é cada vez mais presente na sociedade atual. Pessoas com jornada dupla de trabalho, gente que trabalha e estuda, e gente que trabalha, estuda e ainda tem afazeres domésticos. Para dar conta de tudo isso, em um dia, algumas pessoas acabam encarando a vida no automático. Há pouco mais de um ano, Stefania decidiu virar esse jogo. Começou a fazer meditação mindfulness. A técnica budista propõe uma atenção plena do agora, do momento. Pode ser feita em qualquer lugar e a qualquer hora. Dura em média de 10 a 15 minutos e faz uso de exercícios de respiração. É eu estar sempre consciente do meu momento, do que eu estou vivendo e sentindo. E de que eu, através dessa respiração, dessa consciência plena do momento, através da respiração, eu posso ser melhor do que eu já fui outro dia. Esse coach e master em programação neurolinguística explica que muitos não sabem o perigo da ausência de foco e como a ação é prejudicial para nossa saúde. Nós vivemos a síndrome do pensamento acelerado. E essa síndrome do pensamento acelerado nos deixa ansioso, que pode gerar uma depressão, pode gerar uma síndrome do pânico. E você, conectado no aqui e agora, produz hormônios, hormônios do bem-estar. Segundo ele, quando estamos com a mente relaxada, tudo flui melhor e ganhamos qualidade de vida. Só que para isso acontecer, as pessoas têm que ter consciência que é preciso se conectar com o presente. Observa a tua respiração, quando ela entra, quando ela sai, o tempo que ela demora para entrar, o tempo que ela demora para sair. E isso traz essa presença. Mudanças positivas adquiridas com a nova vida, a Estefânia hoje é terapeuta holística. E brinca ao dizer que a meditação é um caminho sem volta. A partir do momento que tu faça ela 10 minutos pela manhã e 10 minutos ou 20 à noite antes de dormir, tu possa levá-la para todo o momento da tua vida. Esse momento que nós estamos, ele é único. Nada e nem ninguém poderá transformá-lo.